Deputados, apenas eu vou deixar sobre a mesa, senhor presidente, eu tenho uma moção de pesar e uma moção de aplauso apenas para que a gente possa falar a respeito do que aconteceu ontem na rede Bandeirantes de televisão, no programa Masterchef, cujo master nosso e ontem foi comida pantaneira, e liderar de conduzida pelo chefe de cozinha, Paulo Coelho Machado Neto, embaixador da culinária pantaneira, pela sua participação como jurado convidado no famoso programa televisivo Masterchef, exibido ontem, 13 de junho, pela rede Bandeirantes de televisão. O Campo Grandense desafiou os competidores a prepararem um prato regional cheio de sabor, usando apenas ingredientes, suma a tu grossesse. Então, acho que foi, eu até agradeço, se quiser transformar numa moção da casa, ótimo, eu acho importante. Atendo, solicitação de vossa excelência, fico feliz em assinar com a vossa excelência. Os demais eu coloco sobre a mesa, é apenas para registrar, acho que foi muito importante para Mato Grosso do Sul o que aconteceu ontem. É só, senhor presidente. Mato Grosso do Sul